Olá, o Previo de hoje traz um exemplar do cinema brasileiro da melhor qualidade que eu indico com entusiasmo, em Casa Grande, do diretor Felipe Barbosa. O filme tem uma pegada autoral, mas ao mesmo tempo é muito popular e muito atual também. Fora que traz um elenco super afinado, com destaque para o Marcelo Novaes, que vale cada centavo do filme, cada segundo na tela. Ele brilha e brilha em todas as cenas. Vou te mostrar os detalhes. É, e Casa Grande acompanha uma família da elite do Rio de Janeiro, que de repente se vê numa crise financeira. O filme mostra, além das transformações deles, as tensões sociais da cidade. Eu tive uma conversa com a sua mãe, a partir de segunda-feira você vai de onde? Para o colégio. Em meio a isso, está o protagonista da história, o jovem Jean. Ele vive o complicado período do vestibular e sob a asa dos pais superprotetores, tem o desejo de conhecer e experimentar o mundo. Como é que eu faço para passar do beijo? O filme tem motivação e sentido bastante pessoais para o diretor e roteirista Felipe Barbosa, pois a família dele passou exatamente por isso. O pai foi à falência quando o Felipe estava fazendo faculdade de cinema na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele não participou desse momento importante para a família. E o filme serve, de certa forma, para corrigir então a sua ausência. Foi a forma do Felipe imaginar como seria se ele estivesse em casa nesse período. Aliás, a locação principal é justamente a casa dos pais dele. O elenco surpreende e certamente contribuiu muito para o sucesso do filme. Esse foi o primeiro grande papel do Marcelo Novaes no cinema. Ele e a Suzana Pires estão impecáveis na pele desse casal que tenta manter as aparências. Me desculpa, você não é preta nem aqui nem na China. Mas acho que seu filho, seu, eu esqueci de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. Mas não são só os veteranos que se destacam, não. A turma novata, olha, chega muito bem preparada. Todos foram descobertos pelo diretor, que impôs uma regra. Os atores deveriam ser alunos do Colégio São Bento, que faz parte da história. A Casa Grande do título remete ao Brasil patriarcal e à grande obra do sociólogo Gilberto Freire. E para Felipe Barbosa, hoje em dia existe uma Casa Grande sim. Mas, para você conhecê-la, é claro, precisa ver o filme. Casa Grande é o primeiro longa de ficção do Felipe e já circulou por importantes festivais como São Sebastião, Toulouse, Roterdã, de onde arrancou elogios da crítica internacional. E olha, aqui você se emociona, chora, ri, se diverte, vale a pena, hein? E diversão também está no tema do nosso próximo assunto, que é a animação chão, o carneiro. Na verdade, eles são bonecos que se movem através de stop motion. O filme acompanha um rebanho desses bichinhos que vai até a cidade para encontrar os seus donos. Os estúdios Aardman foram os responsáveis por dar vida a esse mundo inanimado. Os caras têm no portfólio a animação vencedora do Oscar em 2005, Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais. O filme adapta a série de TV de mesmo nome. Mas, dessa vez, a produção deve ter sido um pouquinho mais difícil, porque, além da fazenda, eles precisaram construir uma cidade em miniatura. Os animadores tiveram um trabalho minucioso para caprichar na fotografia, afinal, não existem diálogos na história. Então, a parte visual é bem importante. Uma graça, né? E muito bem feito. Bom, então é isso. Chegou a hora da gente se despedir por hoje, mas eu volto com outras notícias do cinema para você e conto com a sua presença. Pode ser? Então a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!